Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida e eu tô aqui, por motivo que muita gente que comprou o Galaxy M23 talvez não vá gostar, mas eu tenho que contar pra vocês, não tem nem como a gente não falar disso, porque o Galaxy M23 veio fazendo um sucesso gigantesco nos últimos semanas que ele foi lançado, que o preço realmente caiu, com preço surreal, você encontra ele facilmente nas maiores varejistas aqui do Brasil por mais ou menos R$ 1.299, R$ 1.300, mais ou menos essa faixa de preço. Pessoal, esse vídeo é um resumo do nosso vídeo completo lá do canal Toco Imperial, só as partes mais importantes pra vocês e bora pro vídeo. Então vamos lá, primeiro ponto, vamos falar das coisas boas pra quem já comprou esse smartphone, eu não tô dizendo que ele não vale a pena, só quero mostrar o que ele deixou de ter pra ter esse preço, e assim, ele tem mais vantagens do que desvantagem, pode ter certeza. Começando com a sua tela, eu vou falar os três principais pontos que a galera quer comprar ele, a gente até fez um vídeo falando sobre isso mais curto aqui no canal, mas vamos lá, primeiro ponto, a tela. É uma tela grande, só que a diferença dessa tela aqui é que ela tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Então assim, ele já ganhou no pódio, já subiu ali um degrauzinho que é excelente, não tem concorrência, ele é o mais barato com a tela de 120 Hz. Outro ponto que esse carinha aqui tem é conexão 5G, aqui a gente não consegue mostrar pra vocês, mas ele tem o 5G, e ele tem NFC também, pra você cadastrar seu cartão e fazer pagamentos pra aproximação. E pra vocês terem ideia, pessoal, a gente tem um processador aqui, ó, Snapdragon 750, 4 GB de RAM, 128 GB de armazamentos. Faz mais ou menos 350 mil pontos no Antutu Benchmark, é uma pontuação superior a qualquer smartphone nessa faixa de preço. Mas vamos lá, o que a Samsung teve que tirar daqui pra ter tudo isso? Primeiro ponto é o alto-falante estéreo, a gente não tem alto-falante estéreo, a gente tem um áudio que sai aqui embaixo, é aquele áudio mono, né? Só sai o áudio aqui e pronto, acabou. A taxa de atualização é um diferencial aqui, porém, essa tela aqui não é a melhor tela da Samsung, apesar da Samsung trazer telas incríveis, aqui ela não colocou a sua melhor tela. Aqui a gente tem uma tela de fato de 120 Hz, o que é muito bom, porém, é uma tela IPS, não é uma tela AMOLED. Então a gente não tem uma tela AMOLED, que faz com que a gente tenha o Huawei Sound Display, né? Que você dá um toque ali, acende um pouco a tela, você consegue ver o relógio, colocar suas notificações, sem gastar bateria e ter os pretos profundos, né? Olha só essa comparação de um celular com a tela AMOLED e uma tela IPS. A IPS a gente não tem, a tela não apaga, onde é preto, então você não tem aquelas cores mais profundas e fiéis, igual você tem no smartphone com a tela AMOLED. E a própria Samsung fabrica as telas AMOLED, mas aqui ela não colocou. É uma tela de fato mais cara, mais premium, né? Mas a galera talvez não se importe muito com isso, mas tem essa diferença também. Outro ponto aqui são as câmeras, né? A gente não tem câmeras incríveis, mas são câmeras boas. Pela faixa de preço, tá legal. Então assim, eu acho que a câmera frontal poderia ser um pouco melhor, que é 8 megapixels apenas, mas, claro, não importa só a quantidade de megapixels, mas sim a qualidade final. Não é uma câmera ruim, só acho que poderia ser um pouco melhor. Digamos que o Galaxy M23 realmente é um smartphone muito bom pra você usar, com certeza. Você vai ter bateria pro dia inteiro, uma tela excelente, com uma taxa de atualização diferenciada, um desempenho muito bom. Você tem o 5G, né, preparado pro futuro, muito desempenho e câmeras ok. Então assim, esse é o Galaxy M23 que vocês devem conhecer, né? Ele é muito bom, tem um preço muito bom, desempenho excelente, tudo que eu falei pra vocês, mas também falta uma coisinha ou outra que eu acho que é só detalhes, ele ainda vale muito a pena. Clica no gostei e esse smartphone aqui, até R$1.300,00, ainda é uma boa opção pra você comprar com certeza. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!